Música Mais de 25 mil fiéis da Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Ebeneser e Luanda, juntaram-se este domingo no campo desportivo dos coqueiros, no culto de encerramento do programa de oração e jejum, que teve a duração de 38 dias. Mas fiéis, presentes no culto de encerramento, não tenha dúvidas que o propósito será cumprido. Olha, foi uma bênção. De certeza que não sairei daqui a mesma pessoa que entrei, porque ouvi a palavra do Senhor e quando ouvimos Deus a falar pela nossa vida, nunca somos as mesmas pessoas. De certeza que não serei a mesma pessoa. Então tenho fé que todos os desejos, todos os pedidos que eu fiz, que a igreja, a fé em geral, serão abertas por culto. Temer, falta abram-se as portas e tenho a certeza que as portas vão se abrir. Olha, este culto está sendo uma maravilha. Em todo caso, o povo do Ministério Ebeneser teve os 38 dias de jejum oração e Deus pôde reservar muita coisa para a vida das pessoas. Deus, através do seu Espírito, foi entrando na vida de cada um e hoje estamos aqui a praticar aquilo que nós pedimos durante os 38 dias de jejum oração. Para dizer que é uma avaliação positiva, porque aquilo que era a expectativa do nosso reverendo, a juventude do Ministério Ebeneser aderiu em massa. E queremos também aproveitar esse ensejo para dizer que a GB, neste lugar hoje, no Estado dos Coqueiros, está a fazer apenas os ensaios daquilo que será a nossa conferência de jovem nacional do Ministério Ebeneser na província de Malás, que decorra já a semana que começou hoje, de 16h a 20h do mês em curso. A coordenadora nacional da Sociedade de Senhoras do Ministério, Mama Constância Panzo, agradeceu a presença de mulheres que mereceu a atenção e elogio especial do líder do Ministério. Eu acho que a graça de Deus, não é verdade, sobre esta liderança do departamento de senhores, não só no Ministério Ebeneser, porque nós mobilizamos as senhoras. Logo que nos apercebemos que a família Ebeneser ia ter uma grande jornada, que é de oração e jejum, de 48 dias. Então, fomos mobilizando as senhoras em nossos cultos rotativos, falando, mandando mensagens para que ninguém ficasse neste dia em casa. Então, assim, as mamãs ouviram o nosso apelo. E como também mulheres de Deus que elas são, não é, obedientes, obedeceram a Deus e também o comunicado que nós passamos a elas. E por isso o filho viu o número muito, muito grande aqui de mulheres. Durante uma entrevista exclusiva ao Factos Diários, pastor e presidente do Ministério Ebeneser, reverendo Gedeão Augusto Panzo, conta que a presença dos fiéis atingiu as expectativas. Olha, balanço positivo, e damos honra e mérito à organização de eventos, à direção de eventos, neste caso, que evitou todos os esforços para criar estas condições. A nível do alugueiro do espaço, que são ofertas, contribuições voluntárias, bem como também o aparato todo que nós podemos ver aqui. Portanto, a igreja não gastou nenhum cêntimo. Tudo isso prova evidente de que temos pessoas disponíveis para servirem a Deus. Então, olhando para esta questão, posso fazer um balanço positivo. Segundo, é a aderência em massa do nosso povo. Estamos a falar de quanto? Sensivamente, mais de 25 mil, pela capacidade do estádio e também pelo alugueiro de cadeiras, que esta comissão organizadora teve que fazer. Portanto, aqui para a relva, mais de 5 mil cadeiras. E para aquilo que é a capacidade do estádio, podemos presumir ali mais de 25 mil pessoas. O líder religioso reconhece as dificuldades pelo qual o povo passa e entende que, apesar da situação difícil que o país atravessa por culpa da crise mundial, o governo precisa enviar todos os esforços possíveis para poder colmatar as preocupações das comunidades. A igreja é pela paz e pela solidariedade. A igreja é pela harmonia social e também familiar. A igreja pregou o perdão, pregou o amor, pregou o desenvolvimento social. Portanto, apesar do nosso país estar a atravessar estes desafios socioeconômicos, que às vezes criam algumas convulsões no meio do povo, encorajamos o governo para continuar e evitar os esforços possíveis para poder, então, acumultar com aquilo que são as preocupações das comunidades. Nós também fazemos parte das comunidades, então, que o povo sente, de certeza, que nós também sentimos. Então, em suma, creio que a mensagem principal para os nossos governantes, primeiramente, é lutarem para fazer a diferença. Segundo, serem patriotas. Isso não apenas para os governantes, mas para todo o povo. Mas, sobretudo, os governantes serem patriotas. Quem é patriota faz tudo para o povo que lidera. Portanto, patriota não apenas no sentido de celebrarmos o Carnaval, elevarmos a cultura, mas patriota ou patriotismo na solidariedade. Solidariedade para com os povos. Vermos o homem na íntegra, de forma holística, e não apenas o homem espiritualmente falando. O homem precisa de algo que é de Deus e precisa também de algo que é natural. O pão nosso de cada dia. Pastor e presidente termina dizendo que... Nós desejamos ao executivo, em particular ao governo que nos governa, que continuem, não é? Encorajamos para que continuem neste caminho de lutarem para melhorar de todas as formas. De todas as formas. E responderem aquilo que são as maiores demandas, as necessidades das comunidades, das pessoas, do povo. Se pudermos ouvir, ver. Se pudermos falar pouco, ouvir mais. Se pudermos ver, não com o olho de ver, não é? Mas... Vermos de verdade aquilo que tem sido a luta diária das comunidades, do povo no geral. Então, as nossas mãos terão capacidade de fazer, de corresponder com aquilo que são os anseios, as necessidades do povo. Então, as nossas mãos terão capacidade de fazer,